Agora, Ricardo, você falou uma coisa interessante O pai Hélio Grace O pai biológico dele é o Carlos Mas, de fato, o pai foi o Hélio mesmo Todo mundo sabe, ele foi criado pelo Hélio É isso mesmo? É isso Eu soube que o pai dele era o Carlos Já era grande, já era adolescente e velho Já teve 17, 18 anos E ele chamava os dois de pai Assim como ele chamava A dona Margarida de mãe E a dona Laís de mãe também E a mãe dele vivia nos Estados Unidos Ele chamava a dona de pai e mãe Então Eu mesmo Eu não sabia Então, assim Era isso Não era uma coisa muito Distinguida E o Hollis teve sempre essa característica De circular nessas duas famílias Tanto do Hélio quanto do Carlos Isso é histórico A Heila fala disso De como, quando ele morreu, rompeu Esses dois elos romperam Ele que era o ímã Dessas duas correntes Não se vão romper Não são inimigos Mas, enfim Ele que juntava essa Fala pessoal Meu nome é Fábio Kutakal Sou professor de Jiu Jitsu Pesquisador da história do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA E também dirigi vários documentários Sobre esse tema Estou aqui para convidar vocês Para participar do meu curso Da história do Jiu Jitsu e MMA Você que é fã de artes marciais É praticante E acha que é muito mais importante Os aspectos filosóficos De transformação Que a arte marcial pode trazer Esse curso é ideal para você Entre em contato Que eu tenho certeza Que esse curso vai ajudar você A se transformar Num artista marcial Muito mais completo Música Música A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL